Ele tá vindo aí pra governar com tudo Professor Vitor Mas por que chabar de todos É 13 por que chabar de todos Tá na esperança do novo, com a força do povo Pra andar pra frente, pra cuidar da gente Tá no compromisso, por ele assumido Professor Vitor Marques, o povo tá contigo Professor Vitor Marques, o povo tá contigo Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por que chabar de todos Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por que chabar de todos É 13 por que chabar de todos Tá na simplicidade, tá na atenção É 13 Um sorriso estampado, um abraço apertado, um aberto de mão Tá na competência, coragem e fé Pra fazer com Patrícia Onofre, que chabar como a gente quer Pra fazer com Patrícia Onofre, que chabar como a gente quer Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por que chabar de todos Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por que chabar de todos É 13 por que chabar de todos Tá na simplicidade, tá na atenção É 13 Um sorriso estampado, um abraço apertado, um aberto de mão Tá na competência, coragem e fé Pra fazer com Patrícia Onofre, que chabar como a gente quer Pra fazer com Patrícia Onofre, que chabar como a gente quer Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por um que chabar de todos Ele tá vindo aí pra governar com o povo Professor Vitor Marques, por um que chabar de todos É 13 por um que chabar de todos Professor Vitor Marques, por um que chabar de todos Professor Vitor Marques, por um que chabar de todos